É, vai deixar saudade. Paris se despediu dos Jogos Olímpicos neste domingo com uma cerimônia de encerramento repleta de homenagens à cultura francesa. O nadador Léon Machard, herói francês nessa edição com quatro medalhas de ouro, pegou a chama olímpica do Jardim das Tulheiras. Assim, a imponente pira que foi acesa na abertura dessa edição parisiense em 26 de julho foi apagada. A chama então foi para o Stade de France, ao norte da capital, onde cerca de 70 mil espectadores lotaram as arquibancadas para acompanhar a cerimônia cheia de acenos à cultura francesa. Paris transferiu a chama para Los Angeles, cidade que vai sediar a próxima edição dos Jogos de 2028.